Havendo um pai, isto é, chegando a um fim de uma linha em que seja impossível que um pai seja na realidade um pai biológico, isto é, após biópsias testiculares, após todas as tentativas de arranjar células gaméticas do senhor, se isso não for possível, eu concordo que haja doação de espermatozoides, bem como também o inverso de doação de adóxidos. No caso de doação de espermatozoides, não dentro de um casal, pelo menos estável, não concordo concretamente com a existência das chamadas mulheres single que querem ter um filho, ou de mulheres homossexuais, não concordo, não porque tenho algum estigma contra isso, mas porque penso fundamentalmente no que diz respeito ao futuro do ser humano que vai nascer. e, como acho que a nossa sociedade ainda não está preparada no sentido de aceitar e não criticar, em termos sociais, este novo indivíduo que vai ser inserido na sociedade inevitavelmente, pensando no futuro do ser humano, não posso concordar com uma inseminação, uma utilização de vidros com espermatozoides da dor neste sentido, porque vai prejudicar, não tenho dúvida nenhuma, o futuro ser humano vai nascer. É apenas por isso que eu não concordo. Tchau.